O trabalhador humanitário, muitas vezes, você entra na vida de alguém quando aquela pessoa tá vivendo, potencialmente, o pior momento da vida dela. E aí você, é justamente quando você entra, então você vê muita dor do outro. E claro que isso tem um impacto em você, até porque você também tá longe da sua família, você tá num ambiente que não é o seu, uma cultura que não é a sua, então você tem que se adaptar, tudo é novo. E você ainda tem, você ainda testemunha, né, da violência, da guerra. É muito difícil, eu acho que, pra mim, chegou um momento que eu tive que começar a fazer terapia, porque ficou muito pesado. Mas é difícil, eu acho que sempre, um pedacinho de você sempre fica pra trás quando você termina uma missão. Foi um dia, eu tava em casa na República Centro-Africana, e meu chefe recebeu uma ligação, que tinham tido uns combates, e tinha uma pessoa ferida. Num lugar que não tem posto de saúde, não tem nada. Então, a gente tinha que ir lá, porque até chegar a essa pessoa, tinham vários postos de controle militares dos grupos armados. Então, eu fui com os colegas da equipe médica, e eu tava lá justamente porque meu trabalho, uma parte do meu trabalho era falar com os grupos armados, e liberar os pontos de controle, pra eles deixarem a gente passar. Demorou quatro horas pra chegar no lugar, a gente chegou, a pessoa tinha sido baleada no abdômen, e voltando com a pessoa, a gente teve que vir bem devagarzinho, por causa dos ferimentos dele, e ele gritou muito de dor, muito. Então, a gente demorou quatro horas pra ir, a gente demorou seis horas pra voltar. Primeiro ele gritou, depois ele chorou baixinho, aí uma hora ele ficou em silêncio, e ele faleceu dez minutos antes da gente entrar no hospital. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, porque ele era um garoto, assim. Era um menino, assim, devia ter 17 anos. E foi uma coisa que me marcou, assim, bastante. E acho que todo trabalhador humanitário tem uma história de uma vez que a gente chegou tarde demais. E essa foi uma história que ficou comigo. Acho que vai ficar pra sempre, assim. E uma outra boa, foi no Cidão do Sul. Tinha um vilarejozinho, assim, perdido no meio do nada, num lugar que não tinha nenhuma estrada pra ir. E a gente foi visitar esse vilarejo, porque a gente ouviu que tinha pessoas chegando. Então, a gente chegou nesse vilarejo super pobre. As pessoas viviam, também, de agricultura, de subsistência. Mas naquele ano tinha sido um ano ruim, pouca chuva, então, tinha tido pouca colheita, a colheita tinha sido ruim. E esse pequeno vilarejozinho começou a receber várias pessoas que vieram andando do Sudão. Porque a situação onde eles estavam no Sudão, eles tinham sido atacados, então, eles estavam fugindo de lá, e eles chegaram nesse vilarejo. Quando eles chegaram nesse vilarejo, sem nada, assim, com a roupa do corpo, as pessoas do vilarejo dividiram o pouquinho da colheita que eles tinham. Então, quando a Cruz Vermelha Internacional, eu e os meus colegas, a gente chegou lá, a única coisa que as pessoas tinham pra comer era grama. Porque a comida tinha acabado. Porque as pessoas desse vilarejo dividiram o pouco que eles tinham com as pessoas que chegaram, e agora tava todo mundo sem nada, e eles estavam comendo grama. E a época da chuva estava no fim, então, logo a grama ia secar, e aí não ia ter mais nada. E aí, a Cruz Vermelha Internacional conseguiu organizar uma entrega de comida, só que era um lugar sem estrada, porque é tipo um pântano, assim, essa área. Só que os caminhões com comida não iam conseguir chegar, porque são pesados demais, né? Eles iam atolar e não iam conseguir chegar. Então, a Cruz Vermelha organizou pra vir o avião. Então, o avião organizou toda uma estrutura, várias toneladas de comida. Então, eu e meus colegas, no chão, né, no vilarejo, a gente organizou as pessoas, e o avião da Cruz Vermelha Internacional veio, deu um rasante e jogou a comida. E aí, ela caiu, e aí a gente conseguiu organizar a distribuição, e a gente conseguiu servir todas as famílias que estavam nesse vilarejo. E com essa comida, eles conseguiriam aguentar até a próxima estação, quando viria a próxima colheita. E foi um... Tenho muito orgulho de ter participado dessa equipe.